Então, hoje a aula vai ser um pouco rápida, nós vamos falar sobre declinação magnética, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre declinação magnética, a gente fala sobre o que? Sobre o magnetismo da Terra, né? O campo magnético. Por quê? Porque a declinação magnética, a gente fala que a Terra possui três nortes diferentes, tá? Existem três nortes. Existem o norte geográfico, o norte magnético e o norte da quadrícola. Então, eu vou explicar cada um deles, beleza? Então, o que acontece? O norte geográfico, né? Ou o norte verdadeiro também, tá? Então, no caso aqui, vou até mudar, o norte geográfico ou... O norte verdadeiro, tá? É aquele que ele é alinhado, é referenciado pelo eixo da Terra, né? Pela rotação da Terra, tá? Pelo norte verdadeiro, pelo eixo da Terra, é onde vai convergir todos os meridianos. Lembra as linhas verticais do planeta Terra? Então, todas as linhas verticais, né? Os meridianos vão convergir, vão apontar para o norte geográfico, tá? É o norte que está alinhado com o eixo de giro do nosso planeta, tá? Só que, além do norte geográfico, a gente tem o norte magnético, né? O que é o norte magnético? O norte magnético é o norte que é a bússola, não sei se todo mundo conhece o que é bússola, a bússola é um aparelhinho que é para navegação, para você poder se orientar. Então, o norte magnético é para onde a ponta da bússola, que ela é imantada, né? Ela tem um ímã, é para onde ela aponta, né? Ou seja, o norte magnético, ele converge pelo polo norte e o polo sul magneticamente. Então, você vai ter uma diferença entre o polo verdadeiro, né? Que é o eixo da Terra, e o polo magnético. Porque o polo magnético, ele vai oscilando ao longo do tempo, né? Ele vai, ele vai, ele não é fixo, que nem o eixo da Terra, ele vai oscilando. Então, o que acontece? O ângulo entre o eixo magnético, o norte magnético e o norte verdadeiro, vai ter um ângulo. Esse ângulo, entre os dois nortes, é chamado de declinação magnética, tá? Então, ele fala ali, ó, o que é o norte magnético? É o qual é a direção do polo magnético indicado pela agulha imantada. A agulha imantada é a agulha da bússola, tá? Então, olha só, o polo magnético, ele se movimenta diariamente. E, anualmente, ele se movimenta de 10 a 40 quilômetros por ano, tá? Então, olha só, ele tá falando que hoje, atualmente, né? No século XXI, o polo magnético, ele está atualmente cerca de 1.500 quilômetros distante do norte verdadeiro, tá? Tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem uma figura aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, em vermelho, que vai mostrando aqui, ó, aqui, ó, desde aqui, ó, de 1900, tem a linha vermelha, tá vendo aqui, ó, linha vermelha, ó, desde o caminho, o caminhamento que o norte magnético está fazendo ao longo do tempo, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, essas linhas em preto aqui, é o norte verdadeiro, certo? Ou seja, as linhas que convergem para o eixo da Terra, né? E é o que acontece, ó, ao longo do tempo, ó, o norte magnético, ele vai oscilando, tá vendo? Imagina que o norte magnético é essa bolinha aqui, ó, então, em 1904, ele estava nessa posição. Aí, quando foi em 1948, ele veio pra cá. Aí, depois, quando ele veio pra, aí, na década de 60, ó, ele veio pra cá. Então, ele vai caminhando, tá vendo, ó, ele vai caminhando, e aqui, ó, em 2001, onde a última, quando essa figura foi feita, né, e aí, ó, ó, o quanto que ele caminhou até 2004, tá vendo aqui, ó, ó. E aí, nós vamos ter uma outra, uma outra linha, em verde, em amarelo, que é uma projeção mais antiga ainda, quando era o norte magnético no século XIX, em 1860, ó, tá vendo, ó. E aí, como ele foi caminhando ao longo do tempo, ó, ó, 1840, tá vendo, ó, 1800, 1700, né, tá vendo? Então, você tem uma projeção de quanto que o norte vai caminhando, tá? E aí... Professor? Oi? É, aí, como o senhor falou que, atualmente, o norte magnético está distante 1.500 quilômetros, essa referência é a partir da linha do Equador? Não, não, é a partir do eixo, é a partir do eixo de rotação da Terra. Na verdade, seria aquele meridiano de Greenwich, na vertical. Equador é na horizontal, que é a longitude, é latitude, na vertical, tá? Eu vou explicar aqui, vai ficar mais fácil para você entender, quer ver? Então, essa é a questão, ó. Então, imagina o seguinte, ó, a gente tem a linha verde, tá vendo, ó, imagina que a linha verde é o eixo da Terra, certo? E aí, você vai ter o polo norte geográfico, o verdadeiro. E aí, ó, tá vendo que você tem a linha vermelha, que é o magnético, tá vendo aqui, ó? Ó, o polo norte magnético. Então, essa linha vermelha, ela vai oscilando ao longo do tempo, né? Dependendo do país que você está, ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Então, esse ângulo, esse ângulo que tem entre o polo magnético e o polo geográfico, né, o verdadeiro, esse ângulo é chamado de declinação magnética, tá? Então, sempre vai estar oscilando o polo magnético, tá? Ele vai oscilando ao longo do ano, tá bom? Ao longo do ano, por causa das interferências magnéticas, energéticas da Terra, né, do campo magnético da Terra. Então, basicamente é isso, é esse ângulo entre o eixo da Terra, que é o polo norte geográfico, o verdadeiro, e o polo norte magnético, né, que é onde aponta a bússola, né, que ela é imantada, a ponta da bússola é imantada, aí ela sempre vai ir girando, tá? Ó, então ele fala, ó, uma bússola, ela não vai apontar para o norte verdadeiro, né, ela sempre vai apontar a leste, que é o norte magnético. Então, aqui na bússola, você pode ver, ó, você tem, ó, desenhado os quatro pontos cardeais na bússola, né, ó, norte, norte, né, oeste, sul e leste, né, norte, leste, sul e oeste, e aí, ó, ela é fixa. E aí, ó, a ponta que oscila, essa ponta aqui na agulha, ela é imantada, então essa agulha, essa agulha, ela vai apontar para o norte magnético, né, Então, esse ângulo aqui, entre a agulha... Professor... Só um momentinho, esse ângulo aqui, entre a agulha e o norte, é chamado de declinação magnética, tá? A gente chama de DN. Tá? Oi? A bússola, eu tenho muita curiosidade de usar ela na prática. É possível usar ela para se localizar no terreno, como a gente vê nos filmes, ou não? Sim, claro, a função da bússola é exatamente essa, é você saber para onde está o norte. E aí, a partir do norte, você vai fazer o caminho que você quer, né, você vai para o sul, você vai para o leste, né, mas a função da bússola é exatamente essa, é para navegação, é para você se localizar espacialmente, entendeu? Ah, tá. Só que acontece, hoje, a gente não precisa da bússola mais, porque nós temos o... A gente poderia dizer que é o filho dela, né, que seria o GPS, né? O GPS, ele não precisa de bússola, por quê? Porque ele se orienta por satélite. E aí você consegue se orientar, você já tem um mapa no celular, né, então você já consegue se orientar. Mas antigamente não tinha Waze, não tinha Google Maps, né, você tinha que ter um mapa mesmo, aí você colocava a bússola em cima do norte do mapa, né, e aí você alinhava, esperava apontar para ver onde estava apontando a agulha, e aí você sabia para onde estava o norte, né, e aí você conseguia se locomover para tal ponto, entendeu? Entendi. E outra coisa, existem pessoas que, tem pessoas que já têm facilidade, muita facilidade com o que a gente chama de localização espacial, né? Não digo que é talento, mas tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que, onde ela está, ela pode estar num quarto todo fechado, ela sabe onde é o norte, é o sul, o leste, o resto, entendeu? Ela sabe, porque é a questão de noção espacial. Isso vai muito de pessoa para pessoa, né, então, mas tem pessoas que, instintivamente, onde ela estiver, ela sabe para onde fica o norte, tá? Por causa que é... os animais têm isso também, né, a questão dos pássaros, eles fazem migração do, né, de um ponto, da época que está verão, para outro ponto que está inverno, né, então, os animais têm isso instintivamente, eles sabem onde fica o norte, e tem pessoas que também têm essa característica, tá? Beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? Opa, peraí que tem... a Amanda está falando que minha net está muito ruim, não consigo assistir... Não, beleza, Amanda, é o mesmo esquema, você vai ouvindo e depois você vê pelo YouTube, tá bom? Mas hoje a gente não vai ter atividade não, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou passar atividade hoje não. Beleza? Posso continuar então, pessoal? Pessoal? Sim, professor, obrigado pela resposta, tá? Muito obrigado. De nada. Então, beleza, pessoal, então, voltando aqui, ó. Então, ó, como eu falei, né, ó, você tem aqui a bússola, né, que ela sempre está apontando, né, você tem desenhado aqui, né, aqui seria o norte verdadeiro, né, aqui 90 graus seria leste, né, leste, 130 graus seria sul e 270 seria oeste, né, e aí a gente tem também os pontos intermediários, certo? Então, aqui, né, aqui você teria mais ou menos 45 graus, seria NL, seria nordeste, né, então NL seria nordeste, né, entre o sul e o leste seria o sudeste, né, seria o SL, sudeste, nordeste, entre o sul, entre o sul e o oeste, o SO seria o sudoeste, né, sudoeste, e entre o N e o O seria o noroeste, né, como está aqui na bússola, né, ó, ó, está vendo aqui, ó, aqui na bússola ele fala, ó, norte, né, noroeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste e norte, né, são os oito pontos cardeais, tá? Tudo bem? Então, ó, é como a gente fala, né, a declinação magnética, que é a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico, né, que é pelo norte magnético, é sempre pelo, o norte verdadeiro é sempre pelo eixo de rotação da Terra, né, então a declinação magnética, ela vai variar por dois fatores, ao longo do tempo e pela posição que você está, então, dependendo da localização que você vai estar, a declinação magnética vai ser um valor e em outro lugar que você esteja vai ser outro valor, então, por exemplo, você pode estar assim, você pode estar em São Paulo, então, em São Paulo você vai ter uma declinação magnética de, por exemplo, 3 graus e 5 minutos, por exemplo, aí lá, lá em Fortaleza, por exemplo, lá você vai ter uma declinação magnética de 3 graus e 30 segundos, por exemplo, então, cada, cada região, né, cada localização geográfica vai ter uma declinação magnética diferente, tá, e aí a declinação magnética, ela pode ser positiva ou negativa, né, que a gente fala aqui, ó, se ela for positiva, é que ela está tendendo para onde? Ela está tendendo para o, ela está tendendo para o leste, né, então, aqui, ó, né, então, aqui você tem, deixa eu desenhar direito aqui, então, aqui, ó, ó, aqui fica mais fácil, ó, então, aqui, ó, se a declinação magnética, ela está à esquerda, né, ela é positiva, né, ou seja, ela está, ela está a leste, né, então, ela é positiva, então, a gente fala que ela é oriental, né, oriental é sempre orientado para o leste, né, para o leste, agora, se a declinação magnética está à esquerda, ou seja, se ela está no sentido oeste, né, para cá, para cá, a gente fala que ela é uma declinação magnética ocidental, negativa, tá, direita, positiva, que é leste, esquerda, negativa, oeste, tá, então, ele está marcando aqui, ó, é, ó, quando é ocidental, é negativo, que está à esquerda, né, e quando é positiva, está à direita, aí é mais, tá, que seria, é, é leste, que é o, E quer dizer leste, né, E quer dizer leste, e W quer dizer oeste, né, que está em inglês, né, W de oeste, né, for oeste, e o E de east, né, que seria leste, tá bom? Tudo bem? Então, é, essa é a, é a ideia para mostrar para vocês da declinação magnética, tá, então, até agora, eu falei para vocês de dois nortes, né, o norte geográfico, que é o verdadeiro, é aquele que está alinhado com o eixo da Terra, o norte magnético, é para onde a ponta da bússola, a agulha da bússola aponta, para o magnetismo da, do polo norte, só que você vai ter um, um terceiro norte, né, que é um que a gente chama do norte da quadrícola, que é o que? É o norte que você põe no mapa, então, aquele norte que você põe no mapa, aquele norte que você vê, em todo o mapa, em toda a carta topográfica, esse norte é chamado de norte da, da quadrícola, né, é aquele norte que vai estar, que vai estar apontando exatamente entre o eixo norte e sul, né, que, lembra que eu falei para vocês da projeção UTM, que é a projeção UTN, quer dizer, projeção plana, né, quando você trabalha com metros, né, com eixo XY, lembra que eu falei? UTM, Universal Transversa Mercator, não sei se vocês estão lembrados, quando você trabalha com mapa, né, meio ambiente, você tem que trabalhar com coordenadas planas, né, não dá para trabalhar com graus, que é latitude e longitude, você trabalha com coordenadas planas, né, então, aquele norte que você vê no mapa, é o norte da quadrícula, tá, por quê? Porque o norte da quadrícula, ele vai alinhar exatamente com aquela grade do mapa, lembra aquela grade, aquela mala de coordenada, então, o norte da quadrícula, ele vai estar sempre alinhado com a quadrícula, por isso que é esse nome, né, com a quadrícula do mapa, então, aqui, a gente tem os três mapas, ó, indicando, você tem o norte geográfico, ó, que ele vai estar sempre alinhado com o eixo da Terra, né, o eixo de rotação, você vai ter o norte magnético, que vai estar apontado para o magnetismo, então, você vai, essa diferença aqui, ó, a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético, é chamado de DM, né, que é a declinação magnética, tá, e você vai ter o norte da quadrícula, que é aquele norte representativo, aquele norte do mapa, tá, então, aí, vai ter o seguinte, ó, quando você, você tem a declinação magnética, certo, o que é a declinação magnética? É o ângulo, é a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético, né, só que você também tem um outro ângulo, que é chamado de convergência meridiana, o que é a convergência meridiana? é o ângulo entre o norte da quadrícula e o norte magnético, então, esse ângulozinho aqui, ó, é chamado de CM, que a gente fala, né, que é a convergência meridiana, é a diferença de ângulo entre o norte do papel, da quadrícula, e o norte geográfico, então, ele fala aqui, ó, o que é convergência meridiana? É a diferença entre, é a diferença angular, né, ou seja, ângulo, é a diferença angular entre o norte geográfico e o norte da quadrícula. Como as quadrículas da carta são planas, né, como as quadrículas do mapa são planas, apenas no meridiano central de cada quadrícula, o norte geográfico coincide com o norte da quadrícula, então, quer dizer o quê? Que, como é, quando é plano, quando você pega o mapa, está usando coordenada plana, você considera que o norte da quadrícula sempre vai coincidir com o norte geográfico, é como se eles ficassem sobrepostos, tá? É como se eles ficassem sobrepostos, por quê? Porque você planificou, então, você tem aqui, ó, o norte verdadeiro, né, e aí você teria lá, exatamente em cima, eu vou tentar desenhar aqui, exatamente em cima, você teria o norte da quadrícula, tá? Por quê? Porque você planificou, você está considerando que a Terra, ela não tem mais a curvatura dela, ficou tudo plano, né, como se a Terra, o pessoal brinca lá na internet, é como se a Terra fosse literalmente plano, tá? Ela fosse um disco, tá bom? Tudo bem? Então, ele fala o seguinte, ó, quando a distância é curta, né, até 300 metros, né, você não vai ter uma diferença tão expressiva entre o norte verdadeiro e o norte magnético, tá? Só que assim, quanto maior a distância que você vai caminhando, essa diferença angular vai aumentando, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Então, ele fala aqui, ó, quando se percorre grandes distâncias, os erros vão se ampliando, então, então, por exemplo, num deslocamento de 10 quilômetros, com uma diferença angular de 20 graus, você pode ter uma diferença de 3,5 quilômetros, né, então você pode ver que é bastante coisa, tá? Aí o pessoal me pergunta, professor, e o GPS, né? O GPS, ele, o norte que aparece lá no Waze, o norte que aparece no Google Maps, qual o norte é, né, que aparece lá no Waze ou no Google Maps? O norte que aparece lá é o norte magnético, tá? É o norte magnético que aparece no, que você vê nos programas, nos aplicativos, tá? Então, aqui algumas descrições, né, o polão norte, ele passa metade ano no escuro, metade ano no claro, né, metade do ano dia, metade do ano noite. Então, ele fala o seguinte, ó, como a Terra orbita em torno do Sol, o eixo vai permanecer constante, né, então ele não muda, ele sempre fica alinhado, ele fica sempre, vamos dizer assim, aprumado, né? Então, ele fala que metade da órbita do eixo da Terra é inclinada em direção ao Sol e a outra metade do eixo é que nada para longe do Sol, né? Então, ele fala o seguinte, ó, que a declinação magnética ela vai aparecer nas cartas, ó. Então, ó, olha como aparece representado numa carta, né? Ó, então ele fala o seguinte, ó, que é um exemplo de uma carta, de um mapa do município de Jabuticabau, em São Paulo, né? Então, em toda a carta topográfica vai aparecer da seguinte forma, olha só, você tem aqui, ó, o norte NG, que é o norte geográfico, tá vendo aqui, ó, NG, que é o norte geográfico, e você vai ter o norte magnético, tá vendo aqui, ó, NM, né? Então, ele marca para você aqui, ó, entre o norte geográfico e o norte magnético, existe uma declinação magnética de 14 graus e 32 minutos, tá vendo aqui, ó, certo? Então, esse valor de 14 graus e 32 minutos é o quê? É o DM, que é a declinação magnética, tá? Só que ele fala outra coisa também, ó, ó, o NQ é o norte da quadrícula, né? Então, ele está falando que entre o norte da quadrícula e o norte geográfico, existe um ângulo de 57 minutos e 26 segundos. Esse carinha aqui, esse carinha aqui é o chamado da convergência meridiana, né? Então, esse carinha aqui é chamado de CM, convergência meridiana, tá? Tá certo? Então, essa declinação magnética aqui, pessoal, é para qual ano? Tem que estar indicado um ano, ó, ó, essa carta foi feita em 1971, né? Então, nessa época, nesse ano, a declinação magnética para 1971 em Jabuticabal, quanto que era a declinação magnética? Era 14 gaús em 32 segundos. Só que lembra o que eu falei? A declinação magnética nunca é a mesma para o ano, ela sempre está aumentando ou diminuindo. Por quê? Porque o norte magnético, ele vai, ele vai se deslocando. Então, ó, o que que acontece? Ele está, ó, olha essa observação aqui que é importante, ó, a declinação magnética cresce em Jabuticabal, nove minutos anualmente, ou seja, então ela está crescendo, quando eu falo cresce, ela é para a esquerda, né? Positivo. Então, ela está falando que ela cresce anualmente nove minutos. Então, quer dizer o quê? daqui 10 anos, 20 anos, em Jabuticabal, não vai ser essa mesma declividade magnética, vai ser outro valor. Por quê? Porque a declividade, como eu falei, o polo magnético, ele sempre está se deslocando, ele sempre está se movendo, então pode crescer ou diminuir. Então, ele está falando aqui, ó, aqui, ó, esse ângulo, ele cresce, ou seja, ele sempre está crescendo para a esquerda, anualmente, nove minutos, né? Cada ano que passa, esse ângulo aqui vai se abrindo nove minutos. Então, aqui eu fiz um exemplo, imagina que eu quero saber a declinação magnética para Jabuticabal no ano de 2020, né? Ou seja, eu estou em 1971 e eu quero saber a declinação magnética em 2020, certo? Então, aqui embaixo está o cálculo, como funciona? Primeira coisa que eu tenho que saber, quantos anos se passaram, certo? Então, de 1971 até 2020, quantos anos se passaram, né? Quantos anos se passaram? Se você subtrair, 2020 de 79, se passaram 41 anos, aqui, ó, 41 anos, certo? Então, para você saber a declinação magnética em 2020, eu marquei aqui, ó, DM, aí entre parênteses, 2020, o que você tem que fazer? Você pega os 41, certo? São 41 anos, vai multiplicar por quanto que a declinação cresce anualmente. Quanto que ela cresce anualmente? Ela cresce 9 minutos. Então, você multiplica 41 vezes 9 minutos, certo? Só que aí você tem que somar com a base, né? Que é a origem. Quanto que é a origem? É lá da década de 71. 14 graus e 32 minutos. Então, ó, você vai pegar tanto que cresce, né, anualmente, e vai somar com 14 graus e 32 minutos, certo? Então, se você multiplicar 41 anos vezes 9 minutos, em 41 anos, quanto que o ponteiro do relógio andou, né? O ponteiro do relógio andou em 41 anos, 6 graus e 9 minutos. Aí você pega esses 6 graus e 9 minutos, soma com os 14 graus e 32 minutos. Aí você vai ter o resultado, que no caso deu 20 graus e 41 minutos, né? Então, aqui na calculadora, não sei se todo mundo conhece, aqui a gente tem um emulador de calculadora científica, né? Então, eu vou fazer o exemplo aqui com vocês. Então, como é que funciona? Primeira coisa, né? Eu vou pegar aqui, 2020 e vou subtrair de 1979, certo? Então, se passaram 41 anos, beleza? 41 anos. Então, esse 41 aqui, eu vou multiplicar, né? Esse anos aqui, quer dizer, o resultado na calculadora. Eu vou multiplicar e vou abrir o parêntese aqui, ó. Aí eu vou colocar a declinação magnética, quanto que cresce anualmente? 9 graus. Então, olha como eu ponho aqui na calculadora. eu sempre tenho que colocar minutos, graus e segundos. Então, eu coloco zero, né? Aí aqui tem esse botãozinho, ó, de graus, tá vendo? Ó, primeiro é graus, depois eu coloco, no caso, zero graus, nove minutos, né? Então, eu ponho aqui nove, aí eu ponho aqui, aperto o botão de novo, tá? Na calculadora não aparece uma aspas, duas aspas, né? Sempre o graus, mas ele entende que é minutos. Então, nove minutos, e aí de novo eu aperto o zero e aperto de novo aqui, ó, né? Pra fazer os segundos. Então, ele vai entender, ó. Então, eu tô multiplicando 41 anos, nove minutos. Aí eu aperto igual aqui. Ó, tá vendo o resultado? O resultado deu seis graus, nove minutos. É que eu coloquei aqui na calculadora, aqui, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai somar o quanto que o relógio andou, seis graus e nove minutos, você vai somar com o valor original, que é quanto? 14 graus e 32 minutos. Então, você vem aqui no mais, mais, abre parênteses, e aí você coloca, ó, 14 graus, 32 minutos, e zero segundos, né? Ó, 14 graus, 32 minutos e zero segundos. Fecha. E dá um igual. Ó, aí ele vai dar a resposta pra você, ó. Em 41 anos, lá em Jabuticabal, né? Quanto que foi a declinação magnética, né? Então, em 1971, a declinação magnética era 14 graus e 32 minutos. Né? Em 2020, né? Atualmente, quanto que é a declinação magnética? Atualmente, é 20 graus e 41 minutos. Tá? Então, cada região vai ter a sua declinação. Tá? E aí, o interessante é o seguinte, ó. Existe um site que você consegue calcular a declinação magnética para qualquer ano, tanto no passado como para o futuro, né? Até 2050. Então, aqui um grupo de cartógrafos, né? Aqui nos Estados Unidos, eles criaram esse site e aí você só coloca as coordenadas do local que você quer, né? E aí você consegue calcular quanto que é a declinação magnética naquela região. Tá? bem interessante. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês, para vocês verem, tá? Como é que é. Professor? Oi? Pode voltar no slide anterior, por favor? Esse? O anterior, que mostra a declinação. Isso. Então, aqui está o norte da quadrícula. Espera aí, esse aqui? Não, não, não. O que o senhor estava? Esse? Não, a frente. Esse? O que o senhor está aí a declinação? Não, o anterior foi agora, professor. Esse aqui? Isso, esse aí. Tá. Ele está mostrando o norte da quadrícula e do lado esquerdo, norte magnético. Isso. Isso, correto. E no slide anterior, o sinal é menos, a declinação é menos. essa conta não seria menos esse valor aí que o senhor achou? Não, ó. Ó. Porque pelo slide, declinação positiva é para leste. Isso. Oeste é ocidental, é menos. Ah, entendi. É verdade. É que aqui, no caso, eu peguei o exemplo da apostila, então, eu tenho que confirmar, mas é que como ele está falando que está crescendo, então, ele entendeu que está indo para leste, mas, na verdade, está para oeste, né? Tem razão. Então, aqui, na verdade, tem que falar assim, a declinação magnética decresce, né? Anualmente, nove graus, né? Então, aqui teria que ter escrito decresce, tá? Mas, tudo bem, está certo o seu raciocínio, mas vamos manter assim para não confundir mais, mas você está certo no seu comentário. Realmente, teria que ser menos, tá? Porque está indo para leste, para oeste, tá? Certo? Beleza, pessoal, então, vamos fazer um exemplo? Vocês querem, vocês têm alguma dúvida? Pessoal? Não, não, obrigado. Fazer esses cálculos aí não deve ser muito fácil, não, professor. Eu estou tentando fazer aqui, mas não consegui chegar nos resultados, não. Ah, é porque, na verdade, é que, acho que, como se tem que ter familiaridade com a computadora, no começo, claro, mas, a ideia é o seguinte, ó, você sempre... A parte teórica, só que falei, e resolução de problemas. Fecha o áudio aí, rapidinho, para eu poder... A parte teórica, solução de problemas. Qual a diferença, qualquer diferença entre exercício, questão, e problema? Ó, só essas questões, não cai. Então, quem... Você tem que fazer, você tem que pegar... dar uma passada, né, daquelas noções e os exercícios, com certeza vai estar bem. é isso. João, fecha o seu áudio, rapidinho, tá aberto. Valeu. Ó, então, o que acontece, ó, para você usar na calculadora, o que você tem que fazer? Você tem que usar sempre... Você tem que zerar ela primeiro, né, então você vem aqui, ó, não sei se a sua calculadora é igual a minha, né, você tem que apertar aqui, ó, AC, para zerar, tá? Sim, é igual. Para zerar. Aí, o que você faz? Você tem que sempre colocar, na hora que eu falei, graus, minuto, segundos. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, ó, por exemplo, ó, 180 graus, aí você coloca, zero minutos, zero segundos. Quanto que é 180 graus? Mais 180, né, tem que dar 360. Então, você coloca aqui, ó, 180. Você pode apertar igual, ou somar direto, tanto faz. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. Ele gravou, já gravou aqui na memória. Aí, você aperta mais de novo, tá vendo? Quando aparece esse ANS, esse ANS, na verdade, quer dizer o resultado que estava aparecendo antes no display grande, entendeu? Aí, você pega e soma de novo, 180 graus, mas sempre tem que colocar nessa sequência, graus, minutos, e segundos, tá? Aí, você dá um igual, ó, tá vendo? Aí, ele soma, tá? Tenta fazer aí, ver se você consegue. Zero aqui. Agora, deu certo, professor. Deu certo, né? Beleza. Deu certo. Obrigada. Tem que treinar um pouquinho, tá? Beleza, pessoal. Então, o que eu tô falando isso pra vocês? Na verdade, assim, na prática, quando você vai fazer o mapa, a gente não se preocupa tanto com isso, né, na questão da declinação magnética, porque, como eu falei, no mapa, você vai considerar o norte da quadrícula, né? Então, o norte da quadrícula, ele é equivalente ao norte magnético, porque tá plano, né? Você não tem a esfera, o efeito da curvatura, então, você não se preocupa com isso, tá? Mas, assim, é bom vocês saberem, pra vocês saberem que tem essa diferença, né? Por causa do polo, do polo norte, por causa do magnetismo da Terra, o norte magnético sempre tá oscilando, né? Se a gente ver essa figurinha aqui, ó, essa figurinha é bem legal, ó, porque ele fala, tá vendo? Opa! Essa figurinha aqui, ó, ele fala, ó, como que é o norte ao longo do tempo, tá vendo? Então, aqui, ó, pra essa região aqui, entre o Canadá e a Groenlândia, né? Então, ele colocou aqui, a área de detalhe, então, pra essa região aqui, o norte magnético, ele se comporta dessa maneira, tá vendo aqui, ó, ele vai caminhando dessa forma. Se fosse em outro lugar, né? Ele, ele, ele teria outro movimento, entendeu? Ele faria, ele faria outro, outro trajeto, entendeu? Dependendo da posição, tá? Geográfica, tá? Tudo bem? Mas, assim, na prática, a gente não se preocupa muito com isso, porque, como eu falei, você sempre vai considerar o norte da quadrícula, né? O computador, ele já calcula pra você isso, tá? Beleza? Então, o que que eu queria mostrar pra vocês? Vamos fazer um exemplo, aqui no site, né? Eu vou entrar aqui no site, ó. Vamos tentar, é, descobrir, a declinação magnética, pro, pra uma região, tá? Então, aqui, ó, como é que funciona? Você tá aqui no, no local, né? Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que escolher primeiro, primeira coisa, você tem que escolher um local, certo? Uma região, tá? Então, aqui, ó, ou você pode digitar a latitude, a longitude aqui, ou você pode procurar, dar uma busca por aqui, ó, tá? Então, vamos escolher, por exemplo, a ITESP, tá? São Paulo. Então, eu vou colocar aqui no local. Professor, a gente só tá vendo o slide declinação magnética. Oi? A gente só tá vendo o slide declinação magnética. Isso, agora voltou, vamos lá. Tá vendo agora? Sim, agora sim. Tá, beleza. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Nesse aplicativo, dá para a gente ver, por exemplo, a declinação magnética da Terra de um local como era lá em 1500, por exemplo, ou não? Dá, dá sim. É que eu vou explicar agora. Aqui, é justamente isso, eu vou chegar lá, calma, mas dá sim. então, primeira coisa, vamos escolher um local. Então, eu vou pegar, por exemplo, em São Paulo, beleza? São Paulo. aí eu vou clicar aqui, get, ad, procurar e adicionar latitude e longitude, tá? Vamos ver se ele acha. Achou? Olha que legal, ele já achou. Já pegou aqui, ó, certo? São Paulo, ele já pegou, tá? Ó, então, coordenada de São Paulo, latitude 23 graus, 36 minutos, 46 segundos, longitude 46 graus, 39 minutos, 16 segundos. Então, vamos fazer outro teste aqui, vamos pegar, por exemplo, Santa Catarina, vamos ver se ele entende aqui, Santa Catarina. Não, não, não achou, peraí. Ah, pegou, ó, ele entendeu também, pegou, tá? Aí, esse caso, né, a gente tem aquele VED, ditado, né, só acredito vendo, né, então, o que que a gente faz? Vamos abrir o Google Earth para verificar se a coordenada que está marcando aqui está certa, né, então, vamos lá, pegar São Paulo, beleza? São Paulo, e pegar aqui o Get, ó, ele está falando que é essa coordenada. Para você ter certeza, vamos lá abrir o nosso famoso Google Earth, né, nosso Google Earth. Certo? Aí, aqui, né, no meu Google Earth, eu tenho que ver o sistema de coordenadas, ele já está aqui, olha, meu sistema de coordenadas está na coordenada plana, né, no caso, eu preciso mudar para geográfica, está vendo aqui, ó, ele está em coordenada plana, né, UTM, então, eu venho aqui em ferramentas, opções, e aqui eu mudo, tá, plana, né, UTM, universo transversa de mercado, eu não quero, eu quero o que? Eu quero graus, minutos e segundos, eu quero isso aqui, dou um ok, ó, já mudou, então, eu vou lá para São Paulo, né, São Paulo está onde aqui? Está mais ou menos aqui, né, está mais ou menos aqui, então, por aqui, eu posso ter uma ideia de se a coordenada está correta ou não, tá, então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, no Google, digito São Paulo, né, São Paulo, ó, marcou, está vendo ali, marcou aqui, marcou, certo, ó, marcou aqui, e aí, ó, eu vejo, o que eu faço? Eu pego o Google, encaixo do lado esquerdo, direito, e aí eu venho aqui, ó, e clico aqui para escolher a internet, então, vamos ver mais ou menos se está mais ou menos dentro aqui, ó, ó, por aqui, por aqui mesmo, por esses valores, dá para ter uma ideia, ó, sul, sul, é latitude, certo? Então, ó, no programa aqui, ó, está marcando 23 graus, 33 minutos, ó, aqui também, ó, está dentro, sul, 23 graus, 33 minutos, né, 32 está dentro, agora a longitude, que é o oeste, 46 graus, 39 minutos, ó lá, 46 graus, 37, né, ó, 39, então, tá, tá, ele identificou corretamente o local, tá, então, o primeiro passo é você escolher o local, o meu medo é que, e como esse site é em inglês, talvez, dependendo, tem que digitar a cidade em inglês, né, tipo, St. Paul, né, mas no caso aqui ele entendeu, tá, então, beleza, já defini aqui a latitude e a longitude, próximo passo, você tem que escolher o modelo de cálculo, né, que esse teste está falando o módulo, tá vendo aqui, ó, e o modelo, ele informa para você o intervalo de tempo, né, então, nesse caso aqui, ó, é, nem, eu não vou perder meu tempo querendo saber o que é o cálculo, tá, mas ele fala o seguinte, ó, o WMM, o modelo WMM, ele calcula de 2019 a 2024, ou seja, futuro, né, futuro, né, o, 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 o EMM, né, que seria o que? É, Erased Magnetic Model, né, o EMM, ele calcula de 2000 a 2019, então, passado, né, então, você tem um intervalinho curto aí de tempo, né, e olha só, o, aí responde a sua, responde a pergunta para quem falou, para quem perguntou, o modelo IGRF, que é esse International Geomagnet Reference Field, né, olha só que legal, ele, ó, o intervalo de tempo dele, 1590, ou seja, século XIV, né, século XIV, até 2024, que é o século XXI, então, nem preciso perguntar, né, qual que a gente vai usar, nós vamos usar o que tem um intervalo de tempo maior, tá, intervalo de tempo maior, beleza? Aí, o terceiro passo, escolher a data que a gente quer, né, o ano, né, o ano, então, vamos lá, vamos supor que eu queira, em, é, na data da Segunda Guerra Mundial, 1945, em São Paulo, então, eu vou escolher aqui, 1945, e aí, eu vou colocar aqui, mês, vou colocar dia 4 de abril, né, daí, vocês podem ver, pessoal, que o formato americano é diferente, né, eles colocam, a gente coloca dia, mês e ano, né, eles colocam ano, mês e dia, né, é o contrário, tá, e o resultado, em HTML, né, então, eu quero saber, quanto que era a declinação magnética, nessa data aqui, 4 de abril, de 1945, em São Paulo, aí, eu calculo aqui, ó, ó, que legal, ó lá, não sei se dá pra ver, ó, aqui ele fala pra gente, ó, ele fala pra gente, o modelo usado, que é o, esse modelo de cálculo, GRF, que ele marca a latitude de São Paulo, a longitude, né, e aí ele fala o seguinte, ó, quanto que era a declinação magnética, tá, em 1945, né, ó, a declinação magnética era 11 graus e 53 minutos negativo, né, ou seja, tá, pra esquerda, né, e olha só, quanto que tá, ela muda por ano, ela muda quanto? 6 minutos por ano, tá vendo aqui, ó, só seria perfeito mesmo se tivesse o norte geográfico aqui, né, o norte, ele só, ele só põe, MN quer dizer Magnetic North, né, tá em inglês, né, mas o MN quer dizer Magnetic North, tá, e aí que legal, você pode dar um zoom aqui, ó, já me perdi, já, vou fechar, e vou calcular de novo, certo? Ó, agora, olha que legal, eu vou bater um print da tela, e vamos mais pra trás, beleza, vamos ver como se comporta, o ponteiro mais pra trás, então, eu vou pegar aqui, então, eu vou abrir um slide de novo aqui, 1945, né, então, eu vou pegar aqui, 1945, beleza, e aí, vamos pegar agora outra, outra, vou colocar aqui no meio, ó, eu vou colocar um no meio, agora, vamos colocar outra data aqui, alguém sugere alguma data, ou pode, fala aí, pessoal, alguém sugere uma data aí, pra gente, pra gente testar, 25 de janeiro, de 1554, dá pra ver? Quando, você quer? Qual ano? 25 de janeiro, de 1554, meu, 1554 não dá, porque é a partir de 1590, e 94 daria? 94 dá, qual o dia? 25 de janeiro, 25 de janeiro, beleza, então, dá um calcular, 25 de janeiro, de 1594, dá um calcular, ó lá, olha só que legal, ó, ó, vou copiar aqui, então, a gente pode ver que ele tá, ele tá indo pra, ele tá, se locando, tá se deslocando pra esquerda, né, pessoal, olha como que era, em 1945, e olha como que era, em, 1594, também não, ó, então, quer dizer o que? O, o norte magnético está caminhando para a esquerda, né, ou seja, ele está caminhando no sentido, é, oeste, né, negativo, né, vamos pegar um pro futuro? Vamos vir aqui, ó, vamos vir aqui, vamos pegar, 2024, então, aqui, ó, 2024, vamos pegar o último dia, vamos pegar aqui, ó, dia 31 de dezembro, né, quase 2025, e aí calculo, ó, ó, ele marcou aqui, ó, quanto que vai ser a declinação magnética, em 2024, 21 graus, 21 graus e 58 minutos, ao oeste, né, então, vou copiar aqui, deveria ter copiado aqui a declinação, mas tudo bem, e aí, se movimentou mais, ainda para a esquerda, né, né, é praticamente 2025, né, certo, ó, então, ó, olha como se comporta o polo magnético, o norte magnético, né, ó, ele está se deslocando para a esquerda, né, lembrando que ele anda quanto por ano, ó, ele anda por ano, 6 graus, 6 minutos, né, 6 minutos a oeste, né, vamos pegar outro local, vamos pegar, por exemplo, pegar um local aqui, hemisfério norte do Brasil, né, pegar um lugar lá ao norte, vamos ver, então, aqui, ó, a gente tem aqui, nós temos aqui, a linha do Equador, né, que separa hemisfério sul e hemisfério norte, né, então, vou pegar um lugar aqui no norte, aqui no norte do Brasil, quer ver, só, só como exemplo, Guiana, aqui, aqui, ó, Amapá, vamos pegar o Amapá, quanto que, quanto que é a declinação magnética no Amapá, então, vamos vir aqui, vamos escrever aqui, vamos ver se ele entende, Amapá, 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 achou, tá, então, vamos pegar aqui para o futuro, Amapá, 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 pronto, achou, então, aqui, né, eu quero para 2024, então, 2024, 2024, calcular, ó, ó, que legal, pessoal, já mudou, tá vendo, no Amapá, ele vai mais lentamente, tá vendo, no norte magnético, ele, ele caminha mais lentamente, ó, por quê? Ele tá falando, ó, que ele caminha, dois minutos por ano, tá vendo, dois minutos, já em São Paulo, já em São Paulo, ele caminha, ó, seis minutos por ano, então, é mais rápido, né, ele se movimenta mais rápido em São Paulo, do que em, é, do que no Amapá, entendeu? Então, por aqui, vocês podem brincar à vontade, né, vocês podem testar diversos locais, né, o lugar onde vocês nasceram, passear, costumam passear, né, só a título de, de curiosidade, tá? Tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar hoje pra vocês, sobre o, o norte magnético, né, ó, ele fala que, ó, ele fala que os cálculos, os modelos, ó, se você clicar aqui, né, por acaso eu cliquei sem querer, né, ó, ele mostra aqui, ó, o cálculo, olha a fórmula maluca aqui, do, olha como é a fórmula, pra achar o norte magnético, tá vendo, é uma fórmula, né, eu mesmo não entendo o que quer dizer aqui, mas pode ver que é uma fórmula bem complexa, né, ó, tem várias, várias variáveis, né, pra você, pra você encontrar, tá, mas tem um site aqui, acho que fica mais fácil, né, pra você descobrir de forma automática, tá bom? Beleza, pessoal? Então, era, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tá, pessoal? Obrigado, professor, pra mim tá tudo certo, obrigado. Tá, então, professor, Oi? No caso, então, pra mim, é, baixar esse programa no computador, é só digitar magnetic field, né, calculator, é isso? Não, na verdade, é o link, né, ó, eu vou colocar o link aqui pra você, peraí. É esse link aqui, ó. Tem como pôr ele lá no, no chat, que eu acho que fica mais fácil ali. É, tô pôndo agora, vou colocar agora. Ah, tá, aí você me marca lá, né, ah, tá. Tá aqui, tá, aí você clica lá e, aí você testa lá o local. Tô vendo agora, olha, obrigado, professor, valeu. Beleza, pessoal, então, era isso, tá, então, hoje é uma aula mais simples, tá, aí, quem quiser usar o tempo agora pra responder, ó, vocês não responderem, pessoal, tem gente que ainda não respondeu o questionário, ó, tem, ó, primeira tarefa, só 40, faltam 15, tá, então, não, ó, não, não se esqueçam, tá, prazo dia 30, né, depois desse prazo acabou, não vai poder responder, então, aproveita o tempo que vocês têm aí, tá, e vão respondendo, tá, não deixa pra última hora não, tá bom? Beleza, pessoal, então é isso, é, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, depois, depois que passar esse, o, o prazo dos exercícios, você poderia dar uma explicação referente àquele, aquele, a questão dos mapas lá que você colocou, que eu fiquei bem em dúvida, aquele, uma questão que tem os três mapas. Tá, vamos abrir aqui, eu já vou falar agora. Então, aqui, pessoal, é, ah, não, acho que é a outra, a outra tarefa, essa, a primeira. Tá, então, é o seguinte, pessoal, essas, essas questões aqui, ó, não, não, não tá aparecendo o mapa, por quê? Ah, tá, então, é o seguinte, na questão oito, né, vocês têm que verificar, lá na, na aula dois, você tem que abrir a, a, o slide, e aí você vai fazer o quê? Você vai, é, interpretar o mapa, e vai escrever sobre o que você entende do mapa, principalmente as dúvidas que você tiver, entendeu? Então, é só você abrir aqui a, a, vamos lá, abre aqui o, o, a aula, né, a aula dois, né, que é a introdução à cartografia, então, basicamente aqui, você vai ter, deixa eu colocar aqui, acho que é 30, tá, então, aqui, ó, vocês têm que interpretar esses três mapas, né, então, você vai, por exemplo, lá, o mapa 1 é referente, mostra as rodovias de Campinas, né, você vai falar assim, ó, o mapa de Campinas, aí as linhas amarelas querem dizer as rodovias principais, você vai interpretar, entendeu? Você vai tentar interpretar o que, o que o mapa quer dizer, tá? O mapa 1 é mapa de, é mapa rodoviário, né, o mapa 2, ele fala sobre, é, é mapa ipsométrico, né, o que que é o mapa ipsométrico? É referente à altitude, lembra que eu expliquei para vocês sobre a altitude, né, a altitude, o nível 0 é o nível do mar, então, quanto mais alta a altitude, mais você vai subindo, né, obviamente, então, o mapa ipsométrico quer dizer o que? É, quanto mais quente a cor, mais alto você tá, entendeu? E quanto mais clara a cor, mais, mais baixo, mais próximo do nível do mar você está, entendeu? A gente vai ver depois, isso com mais detalhe, chamado mapa ipsometria, é a altitude, tá? E o mapa 3, é o mapa, é o mapa cartográfico, né, é feito manualmente, né, não foi feito no computador, foi feito na mão, né, então, é um mapa que mostra só as ruas, é, as ruas de São Paulo, né, especificamente aqui, é a região da Lapa, aqui, não sei se alguém conhece, aqui é a região da Lapa, que é o Rio Tietê, tá vendo aqui, ó, aqui é o Rio Tietê, e aqui é o trilho do trem, aqui é o trilho do trem, que vai lá pra Caeiras, né, linha 7, né, a linha Rubi, tá vendo aqui, e aqui embaixo, aqui embaixo você tem a zona oeste, né, e aqui em cima você tem Pirituba, né, então o rio divide aqui, aqui é Lapa, e aqui é Pirituba, a parte São Domingos, né, e aqui ele mostra a legenda, é você interpretar, o problema é que eu não sei se a qualidade vai ficar muito boa, né, porque quando você dá um zoom aqui, né, eu acho que perde qualidade. É, eu acabei ampliando ele, aí a imagem fica pior, a legenda fica bem ruim, eu não estava conseguindo entender. Não, mas tudo bem, você entende pelo que você consegue interpretar, pelo que você consegue enxergar, entendeu, é, é só você escrever o que você entende do mapa, e principalmente, as dúvidas que você tem, entendeu, que você ficou com dúvida, tá, beleza? Professor, a idade era para fazer, até a questão 7, né, e a 8 o senhor disse que não era para fazer, e, agora a gente pode fazer, então. Pode, pode fazer. Ah, tá ok. Tá. Fala, João, quer falar alguma coisa? João? E se de repente, assim, eu não consegui enxergar nada do mapa, porque na sua outra atividade, o mapa estava muito pequeno, eu não consegui ver nada, nada, nada. Aí, eu chutei que eu não consegui interpretar uma coisa que eu não conseguia ver. Não, alguma coisa você consegue ver, né, agora que eu expliquei o que é cada coisa, fica um pouco mais fácil, mas é o que eu falei, você não conseguiu pegar nada, você não conseguiu pegar nada do mapa que você, né, mas, é mais para assistir nessa nossa interpretação. Por que essa questão? Porque daqui duas aulas, não, na próxima aula, daqui duas aulas, a gente vai ter a aula só de mapa, que é como criar o mapa. Vou explicar para vocês todos os tipos de mapas que existem, né, mapa político, administrativo, mapa de rodovia, mapa de vegetação, uso do solo, né, aí vocês vão aprender a interpretar o mapa, entendeu? Tá? Beleza? Ah, Andressa comentou horrível. É horrível, mas, é, realmente é feio, né, ele tem esse aspecto, né, amarelado, aqui, né, meio podre, mas, ainda é muito usado esses mapas, viu, porque tem regiões que não foram catalogadas, né, tipo, região interior, assim, muito afastada, então, a gente ainda usa esses mapas feitos à mão, tá? É, o mapa ipseométrico, Jéssica, ele é, como eu falei, se você quiser até, a título de curiosidade, pesquisa no Google, dá uma olhada aqui, quer dizer, mapa ipseométrico, que fala a respeito, mas, ipseométrico é, na verdade, isso aqui, adiantando, é, é o mapa de, a gente chama de calor, tá? Então, aqui, aqui, Quer ver? Eu acho que eu vou abrir, eu vou abrir o meu mesmo, para vocês verem, peraí. Ó, o que que é o mapa, o que que é o mapa de calor, o mapa ipseométrico? Ó, aqui tá mais fácil, tá vendo aqui, ó, isso é o mapa, o mapa ipseométrico, quer dizer o que, ó, você vê aqui na legenda, altitude, então, você quer ver o que? Ó, verde escuro, né, o mapa, quer dizer, que o relevo, né, aqui a cota, a altitude tá indo, de 715, a 797, tá vendo? E aí, ó, na medida que você vai, aqui, descendo, aqui é uma bacia hidrográfica, tá? É uma bacia hidrográfica. na medida que você vai descendo, aqui a bacia, você vai vendo que vai subindo, né, porque as cores vão ficando mais quentes, aqui na legenda, então, você vai do verde escuro, tá aqui, tá vendo? Aí você vai caminhando, aí você já tem o verde claro, aqui, tá vendo? O verde claro já sobe um pouco, vai de 797 a 855, aí você tem o amarelo, que já tá na cota, 855 a 850, você vai embora, até chegar no ponto mais alto, aqui, esse vermelho, que é na cota de 88, o mapa e psicométrico é isso, ele, as cores mostram a altitude, tá? O relevo, tá bom? Esse ficou um pouco mais claro. Então, se você ver aqui nos mapas, ó, por exemplo, aqui na internet, ó, deixa eu pegar um mapa aqui, aí pode representar por várias cores, né? Aí vai do, do, da pessoa, né? Que tá fazendo o mapa, né? Por exemplo, ó, olha esse mapa aqui, mapa e psicométrico, tá vendo? Tá meio tosco aqui, mas dá pra entender, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, o verde claro aqui, ó, é a área mais baixa, que tá indo da cota 500 a 600, ó, aí você tem a cota amarela, que vai de 600 a 700, né? E aí você vai ter a cota mais alta, lá, que é lá o, o cume do morro, né? Que é esse, esse marronzinho aqui, ó, tá vendo aqui, a cota 1.060, tá? É, isso que é uma psiquométrica, se você pegar outro, deixa eu ver esse aqui, deixa eu aumentar aqui, não sei se vai ficar muito bom, aqui, ó, e psiquométrica, tá vendo aqui, ó, aqui ele usou outra, outra representação de cor, tá vendo, ele não usou o vermelho, aqui o verde é a parte mais baixa, tá vendo aqui, ó, e o marrom escuro é a parte mais alta, tá? Então, e psiquométrica é isso, pra você ver a altitude, o local, tá bom? Beleza? Tá? 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 Tá bom? É, o, é, o mapa temático, é, eu vou explicar depois, exatamente, é quando você usa cores, e cada cor que representa, representa alguma coisa, tá? Tipo, pode ser, por exemplo, população, índice de pobreza, de riqueza, né? Mas geralmente, é assim, cores frias, tipo azul, é, é, representa baixos valores, e cores quentes, vermelho, laranja, marrom, cores quentes, representam altos valores, tá? É que nem mapa de temperatura, quando você vê na TV, né? O azulzinho lá, é quase perto de zero graus, né? Aí, na medida que a temperatura vai subindo, vai ficando mais vermelho, entendeu? Então, essa é a ideia, quanto mais, quanto mais quente a cor, maior o valor, entendeu? Tá? Beleza? Professor, professor, eu abri a tarefa lá, número 2, para eu fazer essas três, a partir da questão 8, o computador diz que eu já enviei a resposta, eu não posso acessar de novo, esse questionário para fazer. Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou reconfigurar para você mandar de novo. Ah, o senhor pode disponibilizar para mim, por favor? Tá, eu vou tentar. Tá bem, tô, tô no aguardo aqui, obrigado. Tá bom, beleza, pessoal, então, eu vou fazer a lista de chamada aqui, tá? Vou abaixo, baixar aqui a, a lista de presença, tá? Beleza? Então, a gente encerra por aqui, tá bom, pessoal? A gente se encerra. Beleza, beleza. Beleza? Falou, pessoal, um abraço, até mais. Falou, professor, até mais. perigual, né? Eu acharia satisfeito, assim, porque tinha algo...